Bom, é isso aí rapaziada, mais um react aí, tô fazendo uns react aí, mas não é dos vídeos assim convencionais aí que eu faço, é mais dos vídeos que eu fiz um pouco mais assim caprichado né, pro meu canal. É mais uma música aí, que se chama mais um ano que se passa, que é um happy vlog, é uma música que eu fiz, aqui tá marcado 9 anos, mas eu acho que a primeira versão que eu postei aqui eu coloquei só uma imagem aqui, mas faz mais ou menos isso né, ó, 9 anos atrás tá ligado, 9 anos, vou pegar até a calculadora que eu sou ruim de matemática, estamos em 2023 menos 9 anos. 2014, é mais ou menos isso mesmo. Meados de 2012, por aí eu resolvi fazer essa música porque em 2009, 2010, aconteceu umas coisas meio tristes aí né, perdi umas pessoas aí que na época, infelizmente são coisas da vida né. E essa música, eu acho que a partir do momento que eu perdi essas pessoas assim, eu acho que minha mente mudou sabe, assim, de uma forma assim drástica mesmo sabe. A maneira como eu escrevia não era mais um moleque escrevendo sabe, simplesmente era uma coisa séria, uma brincadeira que eu via não era mais brincadeira, comecei a escrever de uma forma um pouco mais séria, de uma forma um pouco mais focado assim, nas coisas que eu pensava. E basicamente a música representa isso né, um pouco daquilo que eu sentia que eu não tenho mais como desfrutar disso, infelizmente a vida é assim né. Claro que isso pra mim gerou um ódio, uma raiva ao mesmo tempo, uma tristeza, mas ao mesmo tempo na época eu consegui separar as coisas de uma forma que eu conseguia ver um lado bom. Uma coisa que eu sempre tento sentir uma felicidade mesmo que isso seja doloroso né, mesmo sendo uma coisa que pra muitos eu acho que iria acabar se perdendo nesse caminho né, louco. Bom, eu sou ruim de explicar as coisas, mas eu vou deixar rolando a música aí, vou tentar cantar em cima também aí, acompanhar a música e quem tiver assistindo aí também, talvez entenda o que eu tô falando né. Amores, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gosta e que não estão mais com a gente, essa música representa um pouco disso. Mais um ano que se passa, porque eu fiz numa época que o ano tava acabando, 28 de dezembro de 2013. Bom, eu fiz isso acho que em 2012, porém eu fiz essa reeditada depois no ano seguinte, como se fosse uma homenagem no dia seguinte, no ano seguinte né, porque essa música aí na verdade eu fiz um ano anterior. E aí eu resolvi fazer uma coisa um pouco mais editada pra homenagear o fim do ano né, é uma mistura de fim de ano com as coisas que eu passei e das pessoas que acabaram morrendo infelizmente né. Bom, é isso aí rapaziada, bora pra música aí, e é nóis. O pessoal já deve ter ouvido essa música já né, ah cara, a música tá sem áudio velho, é porque o YouTube cortou o áudio mano. Bom, vamos fazer o seguinte, vou pegar a música que tá aqui no meu computador e tentar pôr por cima. Espera aí. Rapaziada, é, esse vídeo aqui não vai ser monetizado não. Não sei se o YouTube vai bloquear esse vídeo que eu vou fazer o react, mas essa música aqui ele vai dar direitos autorais, porque essa base que eu coloquei na música aqui, ele tem direitos autorais. Na época não tinha, uma coisa que eu tava comentando com o Bruno aí, essa música aqui a base era de direitos livres, porém algum estúdio ou dono da música acabou vendendo né, os direitos pra empresa. Então a empresa reivindicou os direitos do áudio. Infelizmente eu vou tentar passar por cima aqui ó, tocar a música que eu tenho aqui, junto com o som aqui ó, vou tentar sincronizar mais ou menos né, vai ficar meio dessincronizado, mas é isso. Só pra não perder a vibe né, do que eu queria tocar, tá ligado? Então, vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver se tá tocando, deve tá tocando. Espero que dessa vez o áudio esteja bom aí, vou abaixar um pouco minha voz aqui, mas só pra acompanhar o som aí. Dá o like aí que vai dar um trabalho aqui que eu tô fazendo uma gambiarra do caramba aqui. Mais um ano que se passa e pouca coisa mudou, muito mais piorou do que melhorou, e cada vez mais os dias estão voando, nem vi passar o ano e já está acabando. Estressado, cansado, já estou acostumado, observa a luz do sol que deixa iluminado. Toda essa vida maldita e querida por muitos e vida, e assim segue os dias, eu vi também morrer aqueles que eu admiro. Ainda não acredito que eles tenham morrido, mas mesmo assim continuo sendo o mesmo. Aquele que volta pra casa sempre com medo, sou um sonhador em busca da liberdade. Não quero mais sua vida nem sua vontade, diz que é sofredor e não para de reclamar, e nem sequer na vida começou a trabalhar. Chorão disse, eu também odeio hipocrisia, porque comemora algo que não acredita. Mas como você me disse, hoje eu entendo, nem tudo dinheiro compra mesmo tendo um preço. Por isso aprendi que os valores na vida, também não se compra, a gente conquista. E seu olhar sincero ainda me fascina, você usa óculos, mas como fica linda. Você diz que sou um louco, mas porém sou tímido, mas o seu rosto eu sei. Tirar vários sorrisos, sua pele macia, seu corpo tatuado, me faz perder o controle de tudo que eu faço. Eu quero te beijar, vem me dar um abraço, porque eu também quero estar sempre ao seu lado. Felicidade e tristeza, sou como namorados, tem suas diferenças, mas ando lado a lado. No piscar de olhos eu vi o ano passar, mas tenho tempo na canção para te lembrar. A cidade está cheia e eu voltei do trabalho, quero te fazer feliz mesmo sendo complicado. Sinto-me desprotegido, às vezes comendo, em meio a tantas pessoas que eu nem conheço. Pessoas estúpidas com mentes fechadas, diferentes das poucas que são iluminadas. Sinto saudade do tempo que não volta mais, aquela época que realmente tinha paz. Mas os anos se passaram e só agora eu percebi, tinha o suficiente que me fazia sorrir. Um carinho daquela que sempre me esperava, todas as noites na cama deitada. Ou acordada na sala da nossa casa, se for chegar bem no serviço, preocupada. Como aquela velha frase que eu sempre ouvia, eu costumava ser feliz e não sabia. Bom, mas enfim, é mais um ano que se passa, muito sucesso a todos nessa nova jornada. É isso aí, rapaziada. Uma música curta aí, um happy vlog, mas para homenagear as pessoas aí que perderam pessoas importantes na vida aí. Uma homenagem aí para quem teve um ano bom, um ano conturbado, mas que deu tudo certo. É mais ou menos isso que representa aí, ó. Feliz ano novo para todos aí, né? Mesmo que não seja final do ano, mas é mais para representar isso, né? Esse momento. Tirar um lado bom, um lado positivo das coisas que a gente vive aí, né? No mundo, lá fora aí. Bom, é isso aí, cara. A música representa um momento de reflexão. Uma música que representa aquilo que a gente passa com pessoas que você ama de verdade, que você sabe que pode confiar. Pessoas que ainda continuam com você, que estão com você, ou que, infelizmente, já não estão mais com você, mas que deixaram vários aprendizados, vários ensinamentos, coisas boas, coisas que você vai levar para o resto da tua vida, tá ligado? É mais ou menos isso que essa música representa. A música representa basicamente isso. de pessoas que você sabe que pode confiar, sabe que você pode estar lado a lado, que elas sempre vão estar com você, independente se vai estar ruim ou bom. Essa música representa um pouco disso tudo, tá ligado? E eu acho que se não tivesse acontecido nada dessas coisas, mesmo, infelizmente, sendo coisas ruins, eu acho que eu não teria conseguido escrever essa música aí, tá ligado? Assim como as outras que vieram depois. Bom, depois eu vou fazendo mais react das próximas músicas aí, né? Que vieram. Então, é isso aí. Evolução, experiências, aprendizado, sofrimentos que nos trazem frutos, né? Eu acho que são essas coisas que as pessoas que passaram nas nossas vidas que nos dão, né? Isso são presentes, são coisas que elas nos presenteiam, né, mano? Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Porque o mundo já tá cheio de ódio. Não adianta você ser só mais um que vai alimentar isso, tá ligado? Então, é isso aí. Desculpe a todos pelos erros. E obrigado a todo mundo aí que acompanha, que sempre tá aí. E é isso aí. Até o próximo react aí. Tchau. Tchau.